Isso aqui tá muito bom Me afogar no teu amor Vou te ensinar, me lambuzar Desdica a luz Te agarrar Pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sai Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sai É comigo, meu filho Vou me perder Me afogar no teu amor